No vídeo de hoje nós vamos fazer uns cookies amanteigados low carb que são deliciosos gente Uma receitinha aí também muito legal pra fazer pra criançada Pra ajudar você aí que quer comer alguma coisinha com chá Me pediram especificamente isso aqui no canal Quero uma receitinha pra poder comer tomando chá Tá aí a receita que vocês pediram Lembrando que nesse mês de fevereiro tá tendo vídeo todos os dias Então se você não é inscrito no nosso canal já se inscreve Ontem e antes de ontem teve receitinhas inéditas low carb Então não deixe de conferir aí os vídeos pra vocês verem quanta coisa legal tem por aqui E vamos lá aprender a fazer essa bolachinha O nosso biscoito amanteigado a gente vai precisar de 100 gramas de manteiga em temperatura ambiente Aqui eu vou começar usando 150 gramas ou uma xícara bem cheia de farinha de amêndoa Se precisar mais depois eu vou colocar Aqui eu tenho 3 colheres de sopa de farinha de maracujá Que você pode substituir pela farinha de linhaça, pela farinha de berinjela, pela farinha de coco Ou outra que você preferir Um ovo, uma colher de chá de essência de baunilha E eu tô usando aqui estévia tá É a gosto açúcar Se você for usar xilitol são mais ou menos 4 colheres de sopa Pra fazer o biscoito amanteigado é só misturar bem todos os ingredientes Eu gosto de começar batendo o ovo com a essência de baunilha e o adoçante escolhido Coloco em seguida as farinhas e misturo Quando então adiciona a manteiga e é só incorporar tudo muito bem Já é inscrito em nosso Instagram? Lá eu posto novidades diárias, dou dica pra vocês E é realmente o que acontece no dia a dia que tá por lá Então se ainda não é inscrito segue a gente lá também É receita esperta Agora eu vou dispor os biscoitos amanteigados nessa folha de silicone Se você não tiver essa folha você pode utilizar papel manteiga Tá vendo? Pode ser bem artesanal assim Ele vai dar uma dissolvida Se grudar também é só quebrar Vou levar pra sair em forno pré-aquecido a 180 graus por uns 20, 30 minutos E aí, gostaram da receita? Muito simples de fazer, né? Eu tenho certeza que a criançada vai armar E aí também você vai adorar ter essa bolachinha pra comer no café da tarde Tomando chá, cafezinho Da maneira que você preferir, tá bom? Se você tem outra receitinha de bolachinha, cookies diferentes Passa aqui pra mim Pra eu também poder fazer e passar aqui E contar pra todo mundo essas receitas Adoro receitinhas low carb aí Saudáveis, gostosas e diferentes Então deixem aqui pra mim dicas também, tá bom? Beijão e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau